Na minha vida, a minha vida, por exemplo, comunicação e liberdade são a mesma coisa. Porque liberdade, senhores, só é livre de verdade quem pode se expressar. Se você não se expressa, se você não expressa os seus desejos, as suas crenças, se você não expressa aquilo que lhe motiva, você não é livre. Você não é livre. E nesses tempos sobre isso a gente tem que saber se expressar. E a comunicação é a expressão. Qual foi a parte da vida que eu mais sofri? Eu sou uma criança do interior que nasceu nos anos 80, quando a AIDS era o câncer gay, quando até 1990 Ceguei era a doença, vivia numa cidade bem pequenininha, que Ceguei era motivo de piada na cidade inteira, então eu não podia me expressar. Foi o momento mais sofrido da minha vida. Foi o momento de eu não poder me comunicar. Eu não podia me comunicar. Porque se comunicar também, não é só você sair falando desembestadamente o que você quer. Você tem que ser responsável. E democracia, a liberdade da democracia, implica irresponsabilidade. Então a gente tem que se comunicar com responsabilidade. Porque a gente também não pode ferir um tempo. A gente não pode ferir o interlocutor, porque senão a nossa comunicação vai ser falha. A gente vai falar para as pedras, para as paredes. Vim para São Paulo. Já fui mais feliz. Eu podia me expressar. Podia comunicar os meus desejos, os meus sentimentos. comunicar os meus afetos, os meus amores. Podia sim, naquelas. Porque eu fui expulso da república que eu morava. Já perdi trabalho. Porque lá, na época em que eu vim para São Paulo, isso também não era tão aceito. Hoje é meio obrigatório. Hoje você tem que falar que você não é hétero, cisgênero, branco. Naquela época não era assim. E depois, além da minha liberdade pessoal, que foi conquistada por poder comunicá-la, a minha liberdade profissional, minha liberdade financeira. Foi tudo baseado na comunicação. Eu fiz direito. Eu fui advogado. Advogado no Brasil não é que nem nos Estados Unidos. Chega, fala para um júri e tal. Ah, senhor juiz, aquele drama que a gente vê no seriado. Não, aqui a justiça brasileira é basicamente escrita. Se é que a justiça ainda é alguma coisa. Mas, a capacidade de me comunicar através do papel, através da escrita, me rendeu minha liberdade financeira. Porque, diferentemente de muitos outros advogados, eu sabia pegar a história do cliente e contá-la através das palavras, por escrito, de uma maneira que o juiz que a recebesse fosse sentir a seriedade e o drama do cliente. E, é claro, conhecimento. Porque não basta você contar histórias. Você tem que alinhavar aquilo com a técnica. Você tem que dizer por que aquilo é certo e aquilo outro é errado. Você tem que dizer que aquilo é justo, aquilo é até injusto. Comunicar. Como professor. E como professor do povo, como comunicador. Quando eu troquei de carreira, deixei de ser professor universitário e advogado, para ser um comunicador de audiovisual, se não fosse dominar a técnica da comunicação, eu também não seria ninguém, porque não teria ninguém me vendo. Eu seria um fracasso. Poderia ter um monte de conhecimento. Mas, sem saber se comunicar, conhecimento. Conhecimento e comunicação são coisas distintas. Para que se tenha sucesso, para que se seja livre, você tem que conjugar o conhecimento com a comunicação. Conhecimento sozinho não basta, comunicação sozinha não basta. Conhecimento sozinho não basta, porque senão você fica, você explode com aquilo. E comunicação sozinha não basta, porque a gente está vendo o Brasil que a gente está vivendo. A gente não sabe se grita independência ou morte no 7 de setembro. Nós não comemoramos como um país democrático o 7 de setembro. Nós estamos vendo um governo que quer reprimir contestações, e nós estamos vendo todo um sistema que, dia sim ou outro, também está reprimindo contestações por reprimir, por capricho. Um sistema que, ao qual, já começa a faltar o pressuposto da legitimidade do poder. Então a gente tem que ter conhecimento para se comunicar. Então a comunicação hoje é a base de tudo. E sem isso a gente não é livre. Falo por experiência própria. Eu só sou uma pessoa livre, pessoalmente. Uma pessoa livre, profissionalmente. E depois também como escritor, quem é que diria? Quem é que poderia dizer que eu ia me tornar o best-seller com o livro da Silva, a grande fake news da esquerda? É saber se comunicar, gente. É ir se aperfeiçoando. Eu sempre escrevia assim? Não. Primeiro livro que eu escrevi ninguém conseguia ler. Você precisa de técnica. Ah, Pavinato, eu já sou velho. Meu tempo de parar para aprender a me comunicar e me comunicar com conhecimento já passou. Pô, eu troquei de carreira aos 38 anos de idade. Ninguém é velho demais para nada, ninguém é novo demais para nada. Tá? Não existe isso. Eu não tenho tempo para saber me comunicar, não tenho tempo para ser livre. É claro que você tem. Muita gente começa uma carreira nova aos 40, que é quase o meu caso, 50, 60, até 70 anos de idade. É o Bolsonaro mesmo. Só foi se destacar na política com mais de 50 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você fazer a diferença, para aprender a se comunicar. Aí você fala, ah, tá ok, eu quero me comunicar, eu sou de direita, mas a direita já acabou, Pavinato. Ah, meu Deus do céu, a direita acabou, não tem mais o que ser feito. Gente, não é assim. A coisa tá feia, tá horrível. Mas se a gente desistir, ela fica impossível. Se a gente não desistir, a gente só precisa de paciência. Quem é que poderia dizer que neste ano, neste ano de 2023, que a gente tá passando por isso tudo, o livro mais vendido no Brasil fosse um livro desmascarando uma fake news da esquerda? Quem diria? Da Silva. A grande fake news da esquerda. É o livro mais vendido do Brasil. Foi a noite, foi a segunda maior noite de lançamento da história editorial do Brasil. Só fiquei atrás do padre Marcelo. Então nem tudo tá acabado. E depende de nós fazer alguma coisa. Não só por mim, não só por você. Mas pelos teus filhos, teus amigos, tua comunidade. Ah, Pavinato, mas eu não consigo nem debater com o pessoal quando eu saio pra conversar de política. A gente fica assim. E o Lula? E o Bolsonaro? E o Lula? E o Bolsonaro? Tudo acaba. E o Lula? E o Bolsonaro? Aquela discussão que não leva ninguém a lugar nenhum. E você não sabe fazer outra coisa. E o Lula? Porque se você soubesse, tivesse conhecimento, soubesse comunicar, A tua discussão ia além do e o Lula? E você poderia convencer, influenciar pessoas. Então se comunicar é uma arte, é uma técnica. Que eu aprendi muito bem. Que eu sei. Que eu quero compartilhar com você. E hoje você não precisa ser autoridade pra influenciar pessoas, não. A rede social faz isso. É por isso que os poderosos de plantão têm medo das redes sociais. Porque cada um de nós pode ser uma autoridade. Se a gente tiver conhecimento e soubesse comunicar, então a gente explode.